Música É muito valorizado lá fora, né? As filhas às vezes vão para o Japão, para o canal, eles fazem a tradução e tudo. E é interessante para a gente ver e para conhecer como é feito e é um negócio fácil de fazer, entre aspas, porque a gente consegue fazer. Música Música Não sei se é feito por filtro ou se é feito por luz, mas a vermelha, né? A gente vai fazendo degradação de cores, até chegar no final, tem uma cor de degradação, não tiveram que ter uma cenário, não, então tem uma piada final, né? Música 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 Música